O maior amor do mundo, e de Jardias, de Vasconcelos, Cada dia antes do sol nascer, do hidrogênio brilhar no infinito, Eu penso em você, é impossível te esquecer, Você é a ilusão das minhas fantasias, Deste modo, o seráfico amor, Tudo o que posso lhe dizer, o meu afeto é pereptório por você, Quanto mais distante procuro ficar, Encontro você, sinto o encantamento dos seus olhos, O sorriso dos vossos lábios, A inefável doçura desse amor apolíneo, Refrito, não consigo esquecer, Do vosso esplendor, A magnitude desta menina, Desde quando te encontrei, Você entrou, Dentro da minha cognição, Foi viver no meu peito, Hoje é o oxigênio do meu coração, O que respiro, É a beleza da vossa alma, Nunca mais tirei você, Das minhas emoções, A vossa grandeza, Contembro, Este indelével amor, Assim sendo, Você é a minha saturação, O vosso ser, O meu substrato, Você está dentro de mim, Eu sou a sua complacência, Não tirarei você, Da logocentricidade racional, Será eternamente, A oxigenação do meu ar, Sendo a sua respiração, A minha linguagem, Epistêmica, Muito difícil, Sem a vossa pessoa, Você está grudada, Em mim, Eu em você, Somos, A mesma, Junção mitocondrial, Uníssimos, É o nosso fundamento, Todos os lugares, Aonde voo, Aonde voo, Vejo você, Sendo a sua pessoa, A minha imaginação, Te encontro, Em meus sonhos, Você é, É a substancialidade, Dos meus desejos, O seu mundo apofântico, O seu mundo apofântico, É o meu encanto, O seu olhar astrofísico, A minha hermenêutica, Como gosto de ti, Você está em todos os caminhos, Pelos quais, Tenho que passar, Sendo a vossa alma, O meu destino, Acertórico, Como é impossível, Ficar longe, Da sua ternura, Te aceito, Não tenho outra, Perspectiva, Portanto, Você está, Sempre, Dentro de mim, Te encontro, Em todos os lugares, Sendo você, A minha essência, Eletrica, Não é fácil, Viver longe de ti, O vosso olhar, É a minha etimologia, Eurística, Não tem jeito, Você, Está em mim, Sendo que sou, A vossa, Exuberância, E de jardias, De Vasconcelos, A vossa, X3, A vossa, A vossa, Obrigado.